Revisão da vida toda ou revisão da vida inteira? Revisão do FGTS e desaposentação. É isso que eu vou tentar aqui nesse vídeo de 5 ou 6 minutos te explicar de uma vez por todas. Vamos lá? Revisão da vida inteira ou revisão da vida toda nada mais é de você ajuizar uma ação para que o juiz condene o INSS a considerar no cálculo do seu salário de benefício, no cálculo do valor da sua aposentadoria, todas aquelas contribuições que você fez antes de julho de 94. Isso é revisão da vida inteira. Por quê? Porque vai pegar a sua vida inteira de contribuição. Por que isso? Porque muitas pessoas antes de 94 tiveram contribuições muito maiores do que depois de 94. Ou seja, o seu maior valor contributivo está antes de julho de 94. E essa ação procura dar esse tipo de justiça ao aposentado. Uma coisa importante. Essa ação já tem prescrições aí. Por quê? Porque todo mundo, como acredito que todos saibam, prescreve em 10 anos. Até lá na sua carta de concessão tem lá embaixo. Prescreve em 10 anos qualquer pedido de revisão junto ao INSS ou administrativamente ou judicialmente. E aí tem o seguinte. Como a gente está falando aqui de julho de 94, quem teve sua aposentadoria concedida em 94 prescreveu em 2004? Não. As prescrições começaram a ocorrer em 97. Então, quem se aposentou de 2007 em 97, teve até 2007 para requerer a revisão da vida toda. Agora, quem se aposentou depois desse período já começou a ocorrer prescrição. Então, hoje, só quem teria condições de ajuizar essa ação são aqueles aposentados que se aposentaram depois de 2006. Certo? Uma coisa importante. Você tem que analisar se efetivamente acrescentar essas contribuições no seu salário de contribuição vai fazer alguma diferença no cálculo. E isso você tem que fazer sempre uma avaliação. Vamos lá para a segunda. Revisão do FGTS. Essa ação de revisão do FGTS nada mais é do que você pedir uma revisão do período de dezembro de 98 a agosto de 2013. O que ocorre? Nesse período, a Caixa Econômica estava corrigindo a conta do FGTS, a sua conta de FGTS, trabalhador, com o índice da taxa TR, que é muito menor do que o INPC. E o STF disse o seguinte, não. O índice de correção é o INPC. E por isso que ocorreram essa enxurrada de ações e demandas judiciais. Uma coisa importante. Muita gente está sendo mal orientada ou está lendo artigos equivocados, dizendo o seguinte, olha, não vou entrar mais com a ação porque o STJ suspendeu. Ledo engano. O STJ não suspende o seu direito. Ele suspendeu o julgamento. Então você que ainda não entrou, você tem que entrar com essa ação para suspender a sua prescrição. Porque se você não ajuizar a sua ação, você vai ter o seu direito prescrito. E aí você não vai poder mais correr atrás do seu direito. Com relação à prescrição também, aquela primeira ação que eu te falei da vida toda, a prescrição tem natureza de ordem pública. E aí o juiz declara de ofício. Então não acha que vai entrar com a ação e o juiz não vai ver. O juiz vai ser sinalizado disso ou vai sinalizar isso e vai declarar a prescrição, você tendo o direito ou não. E a última, para nós terminarmos, desaposentação. A desaposentação é, sem sombra de dúvida, a mais famosa de todas elas. E nada mais é do que você pedir que seja computado no seu salário de contribuição, todas aquelas contribuições no seu salário de benefício, que é o que você recebe hoje, todas aquelas contribuições que você fez depois de aposentado. É uma questão importante. Por que eu deixei ela por último? Para te diferenciar do seguinte, que desaposentação não é revisão. Revisão é daqui para trás. A desaposentação é da sua aposentadoria para frente. Então você vai ter uma nova aposentadoria com mais valores de contribuições, mais contribuições vertidas, com cálculo de benefício maior do que você tem hoje. A desaposentação é muito vantajosa, ela é muito exitosa. Eu particularmente já tenho clientes meus recebendo a nova aposentadoria. Ah, mas a mesma coisa da revisão do FGTS. Ah, mas o STF, agora o STF, a revisão do FGTS foi o STJ que suspendeu e a ação de desaposentação foi o STF. Alguns estão falando, ah não, o STF suspendeu, então não vou dar entrada, vou esperar o STF julgar. Lê do engano, mais uma vez. E olha que tem muito advogado, associações, sindicatos, artigos na internet orientando dessa maneira. Você, olha só, a suspensão do julgamento não suspende sua prescrição. O que suspende sua prescrição é o ajuizamento da sua ação. Você tem que entrar com o seu processo para suspender a sua prescrição e aí você não perde o seu direito. Tá? Então você é aposentado, você é trabalhador, busque se informar, procure um advogado de sua confiança e não deixe de exercer o seu direito. Tá bom? Espero ter te ajudado. Se gostou do vídeo, se foi útil para você, compartilhe com seus amigos, se inscreva em nosso canal. Se tiver algum comentário, alguma colocação que ache pertinente, ache que eu posso te ajudar, pode escrever aí embaixo, comentar, vai ser um prazer. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho